Música Uma salva de palmas para a banda Over 12 Muito obrigado Que coisa hein Auditório super lotado É incalculável o número de pessoas Muito obrigado Ao Claudio na guitarra Fernando no baixo André na bateria Meu grande amigo Bozó Nota 10 pra vocês Palmas para o Over 12 Valeu galera, valeu E eu quero agradecer aos meus amigos da TV Cultura Dirigida ali pelo Gonzaga Do nosso Serra Verde Que faz um clipe todo especial Aqui do Dirceu aos Sábados Para a exibição Lá para o seu circuito interno Muito obrigado a TV Cultura Que também está aqui conosco E eu volto já já pelo canal A Miriam Metal Force Tem aqui várias reportagens Roxy Gang Dave Angels Fifty More E aqui na revista Tem uma reportagem Apontando o grupo Como sensação Já não só nos Estados Unidos Mas como em toda a Europa Vamos receber Vamos receber esta rapaziada Que é incrível Está com seu disco Fazendo sucesso em toda a Europa É o LP Que está realmente estourando E vocês vão ter o privilégio De aplaudir esta rapaziada Mais uma vez Este mês O grupo foi um dos destaques Da revista Metal Flo Especializada no gênero E este mês Prepara o lançamento De uma coletânea Dos seus maiores sucessos Formado por Pozó no vocal Cláudio na guitarra Fernando no baixo André na bateria Vem aí Para detonar a galera Overclose No more you say alone United We'll be home We'll be home We'll be home E beleza, auditório A broadcasting system A TV dinner Música Econforto ao auditório Música Tá te arrepiado Música Over 12 Vocês querem mais? Mais um Mais um Mais um Ô Bozó Mas esse auditório pegou pouco, pelo amor de Deus Mas quer dizer que o disco já está realmente estourado Lá nos Estados Unidos, na Europa Que beleza, hein? É, tá legal, né, cara? A gente espera mais, a gente espera fazer Se Deus quiser, a gente ainda consegue fazer uma torre lá fora Não depende só da gente, né? Você sabe muito bem disso Ó, mas, 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 tá legal Ô, 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 Cláudio Vocês fizeram a música da vez passada Foi comentadíssima Foi linda Não sei se a gente poderia repetir a dose aqui Qual o núcleo é o núcleo? Não sei qual seria o nome Ei, Fernandinho Mas sei que arrebentou a boca do balão É um conjunto bonito É um conjunto que está com um LP incrível E vocês querem mais? Então, de seu ao sábado, os atende Over 12 Pegou fogo ao de todo 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 Vindo, lindo. 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 Vindo, lindo.